Esse é as mãos Alô você, que é dos 700 e alguma coisa que eu roubei sua bota O outfit aqui tá pesado, meu querido Olá, muito bom dia meus queridos Sejam muito bem-vindos a mais um A Mais Meu nome é Leandro Becerra e estamos aqui 4 da manhã Um beijo pra você, quem nunca veio aqui Eu vou te levar num lugar especial Legal Fale seu nome, se apresente Eurico, Viana Eurico Que hora você acordou Acordei quase meia Eu tô dormindo ainda Vamos aprender um pouquinho sobre esse processo É de boa? De boa, pode ficar de boa Quantos litros aqui dá? Uns 2.500 Haja leite E agora vai ligar, agora é pra ir lá pros tanques Ah, tem o processo todo aí pela frente Não dá pra tomar direto da tenta não Tira, tira Tira direto Olha, tô na equipagem aqui A galera da lactose já dá uma tremida aqui Assumo isso, vou ficar à vontade Vou ficar à vontade Falou que a casa é minha, vamos fazer a bagaceira Não, só bagunça Tá, mano, isso manda peluscando tudo aí Vai embora Pronto, até a mesa da galera lá na... Olha aqui, ó, tá ao vivo aqui, meus queridos Olha só, o que você acabou de fazer? Tira a máquina da vaca e passar iodo Passou iodo Passa iodo também, meus queridos, viu? Faz o que? Isso faz bem pra vaca? É, ajuda a desinfetar o peito da vaca E agora ela vai pro pasto Ela vai deitar na cama, é suja, imunda Então o iodo ajuda a não pegar bactéria agora no peito dela Mas eu posso ajudar ou é só quem é profissional? Posso dar uma... Ei, que isso? Como é que faz? Tô perdido Bora aqui, bora aqui Você vem comigo agora aqui, ó, ao vivo Como é que é seu nome? André Tamo aqui com o André E o André vai me dar a oportunidade de fazer o quê? Não sei Ô, louco, filma aqui, ó Filma aqui, ó Tranquilo, aqui a gente tá fazendo o começo do morro Já veio por baixo e por cima Chara, como é que é o nome disso daí? Vamos por uma máquina chamada teteira aqui E vamos tirar um leitinho agora Teteira, ó lá, ó lá, ó Tá top Eu posso fazer a prova? Não, acabou Eu não vou fazer uma Vai ter que ser pro outro, ó lá, ó Vamos lá, vamos lá correndo agora Esse daqui se chama pré-dip O outro é pós-dip Olha só, aprendendo, vivendo, aprendendo Aqui a galera de veterinária que é do nosso curso aí Onde é que eu pego, tio? Pegar na máquina Pegar na máquina Pegar esse negócio aí e pegar aqui, ó O que que você tá achando aí de ordenhar vaca? Leite! É isso, tio, fico muito feliz, agradecido pelo seu serviço Acordar quatro e meia da manhã pra vir tirar leite É isso aí, ainda tem uns mal agradecidos Não, aqui só tem gente que ama A gente tá aqui pra agradecer Você já agradeceu hoje? Agradeça Pelo leite Não chore pelo leite derramado Miau Mu E agora só exatamente Oito e sete Você sabia que as vagas produzem mais de 140 litros de saliva por dia? Não sabia Estamos aqui Como é que é o seu nome? Renan, estamos com o Renan aqui Renan, o responsável Você é o responsável aqui Me explica aí O que você tá fazendo agora, Renan? Agora eu vou dar o leite pra eles Que eles até tão pedindo Meu Deus, o leite tá quente, velho Como é que tá quente assim o leite, velho? Meu Deus, pera ainda Pera ainda Olha só E você já decorou o nome delas? Ah, sou eu que dou o nome, né? Você se inspira no que pra nomear elas aí? É, cada ano é uma letra Esse ano é a letra E E é tudo fêmea, macho, como é que é? Só sai fêmea? Não, as fêmeas a gente nomeia Que vai ficar pra produção aqui no colégio Os machos a gente vende Como é que eu tava fazendo de errado aí? Você tem que se mirar bem Tem que se curar o queixo, não O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Para Ei, não pode Não pode beijar no internato Não pode fazer essas coisas Não pode, Eduarda Se Pera aí Da minha camisa dos veterano Você não toque veterano Você chegou aqui agora Novatos, te coloque no seu lugar Aqui a gente produz o nosso próprio consumo Aqui a vida é privilegiada Pra essas vaquinhas Olha essa vista aqui, velho A vaquinha tá de boa É uma beleza isso daqui O NASP Olha que campos lindo Você que não vai pai do NASP Vem Hashtag Eu sou o NASP Seja bem-vindo Muito obrigado a você que assistiu Meus queridos Isso aqui foi um mais um a mais Eu, Leandro BC Bezerra Bezerra aqui Ei Fui repórter por um dia E foi qualidade sensacional esse conteúdo Muito obrigado a você que participou E ó Tem vários vídeos aqui no YouTube Se inscreve Vai ter mais a mais Qualidade sempre Meus pivete tá blocando Finaliza aqui comigo? Não quer finalizar? Tá bom Um beijo Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau